Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma indicação aqui pra vocês, tá? Quero indicar o canal da minha amiga Inês Teles, do canal Arte em Chantilly. Convido todos vocês a participarem, se inscreverem e conhecerem os lindos trabalhos da minha amiga, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Tudo bom, pessoal? Aqui eu tô gravando mais um vídeo com vocês. Tô aqui batendo uma massa. Aqui eu tô batendo seis ovos com uma xícara e meia de açúcar. Mais ou menos uns dez minutos, tá? Até ficar bem fofinho. Agora, eu vou intercalar os secos com os líquidos. Então, aqui nos secos, eu tenho três xícaras de farinha de trigo e uma xícara de chocolate em pó 50% cacau, tá? E nos líquidos, eu tenho uma xícara de água aquecida, tá? Então, eu aqueci 35 segundos no micro-ondas e meia xícara de óleo. Então, eu vou intercalando os secos com os líquidos, batendo na velocidade 1 da batedeira. E agora, eu vou colocar o fermento, tá? E mexer apenas com o fuê, delicadamente, tá? Essa massa, pessoal, eu vou usar pra fazer duas forminhas, tá? Do tamanho 15 por 20, que são as forminhas que o pessoal tá usando pra fazer aquelas fatias pra venda, tá? Mas, quem não tem elas, pode usar uma outra forma. Quem quiser desse mesmo tamanho, mas não tem elas, pode usar uma outra forma, ó. Que nem essa daqui, por exemplo, é tamanho 30 por 22, essa grande. Então, ela equivale a duas dessa, ó. Tá? E ela é um pouquinho mais comprida embaixo. Aí, pode assar uma massa numa forma maior, se vocês tiverem. E depois, vocês, na hora de prensar, vocês pegam um pedaço de papelão, forra com plástico filme, coloquem ele no meio da forma pra separar os dois bolinhos na hora de prensar. E aí, vocês prensam um sabor de um lado e um sabor do outro. Também dá pra fazer isso, tá bom? Quem quiser, também pode prensar o bolo na caixinha de leite, tá? Aça o bolo numa forma normal, né? Que você se preferir, e depois corta ele e prensa ele na caixinha de leite. Lava bem a caixinha de leite, né? Aí, forra com plástico e prensa, tá? Então, aqui eu tô dividindo a massa nas duas formas, tá? Uma forma é 10 de altura e a outra é 8. Eu não quero a massa muito alta, porque eu vou fazer duas camadas de recheio apenas, tá? E agora já assou, levei no forno por uns 50 minutos, tá? E as duas já assaram. E agora, pessoal, eu vou pro recheio, tá? Então, aqui eu vou tá fazendo uma camada de doce de leite e uma camada de brigadeiro, tá? Então, pro brigadeiro eu vou colocar aqui um leite condensado, um creme de leite, 100 gramas de chocolate, duas colheres de chocolate em pó 50% e uma colher de manteiga. E vou tá levando no fogo, tá? Então, aqui, pessoal, eu tô mexendo já e, ó, ele ainda não desgrudou do fundo, tá? Ele tá apenas ameaçando desgrudar, mas não desgrudou ainda, tá? Ele ainda tá meio molinho, tá? Mas ele vai dar um ponto bacana, tá? Depois que ele esfriar. Agora, eu vou começar a prensagem do bolo, tá, pessoal? Eu vou montar ele aqui. Aqui, eu forrei o fundo com aqueles papel toalha, tá? Pode ser o papel manteiga também, se preferir. Eu não unto as laterais da forma, tá? Então, eu untei apenas, eu coloquei o papel apenas no fundo, tá? Agora, eu coloco o plástico. Esses plásticos, eu compro eles de rolo, tá? Nas lojas de artigos pra confeitaria. E agora, pessoal, eu vou começar a cortar o bolo, tá? Então, ó, eu primeiro vou tirar aqui a barriguinha dele aqui em cima. A capinha, né? E agora, pessoal, ó, eu marco ele, tá vendo? Marco com a faca. E depois, eu passo a faca direto, ó. E aí, a fatia fica reta, tá? A mesma coisa que faz com os bolos redondos, tá? Então, eu marco, ó. E agora, eu passo a faca, tá? E ela vai acompanhar a marcação que eu tinha feito. Pra quem é iniciante, pessoal, e tá acompanhando aí o canal, o processo pra prensagem de qualquer tamanho de bolo é o mesmo, tá? Então, a gente assa ele na forma. E na mesma forma que a gente assou, a gente monta as fatias, tá? E isso vai fazer com que o bolo fique retinho na hora de decorar, tá? Então, aqui, pessoal, eu reguei a primeira fatia. Aqui, ó, tá a cobertura do brigadeiro. Pra regar, eu tô usando uma caldinha básica, tá, pessoal? De açúcar e água. Uma parte de açúcar e duas de água, tá? Leva pra ferver. Levei pra ferver uns sete minutos. E aí, já pode estar usando, tá? Então, aqui, fiz a primeira camada de recheio, tá? De brigadeiro. Agora, pessoal, vou começar a colocar a outra camada. Eu vou usar o doce de leite pra segunda camada, tá? Eu vou usar essa marca, que é o Portão de Cambuí, tá? Eles são meus parceiros, mas, independente da parceria, é um doce de leite maravilhoso, tá? Que eu já gostei desde a primeira vez que eu usei. Ele é super forte o gosto, né? Bem grossinho também. E ele dá ponto de bico também, tá, pessoal? Então, ele é bem bacana mesmo. E aqui, pessoal, eu vou colocar ele, né? Vou espalhar agora um pouquinho. E aí, pessoal, uma dica pra quem... Pra cliente que não gosta de o doce de leite puro no bolo, né? Porque tem cliente que não gosta, acha que fica muito doce. Uma dica é pegar duas partes de doce de leite e um anticreme de leite e levar no fogo até engrossar, tá? Porque o creme de leite, ele vai dar uma pequena quebrada no doce, tá? No doce excessivo, né? Que tem no doce de leite. Mas aqui eu usei ele puro mesmo, tá? Pessoal, agora eu tô aqui com o bolinho e eu vou cortar as fatias, tá? As fatias vai do gosto de cada um, né? Pode cortar mais fino. Eu comprei essas embalagens que eu vi do tamanho praticamente quase que certinho aqui, tá? A única coisa que tava escrito nessas embalagens era BP10, tá? Então, eu não sei exatamente, assim, o nome, tá? Eu tinha vários tamanhos, aí eu peguei esse daqui. E aí eu coloquei a fatia, ela coube ali, ó. E aí, o espacinho que sobra, vocês podem completar com chantilly ou com doce de leite, como eu tô fazendo aqui, ó, tá? Vocês podem tá completando. E o tamanho da fatia não é padrão também, né, pessoal? Vocês podem usar outros tamanhos de fatia. Eu gostei dessa embalagem porque fica bem fechadinho, tá, pessoal? Mas tem pessoas que embrulham no celofane, né? Aí vai de cada um, tá, pessoal? Mas eu acho que na embalagem fica mais protegido do que no celofane, tá? Porque o celofane, ele é mais molinho, né? E essas embalagens é um pouquinho mais durinha. Então, eu acho que fica melhor, né? Até pra transporte. Mas quem não encontrar, pode usar também o celofane e tá embrulhando, tá? E aqui, ó, eu tô colocando doce de leite, né, pra combinar aqui. E aí, vocês podem também colocar outros enfeites, tá? Colocar outras coisinhas aí pra acrescentar, né, coisas a mais aí na fatia, tá? Então, eu vou pesar aqui só pra mostrar pra vocês quanto deu a minha. Deu 389 gramas, tá, pessoal? Então, é bem gordinha, né, a fatia, assim. Bem pesadinha, tá? Pessoal, agora eu vou dar uma enfeitada, tá? Vou acrescentar algumas coisinhas aqui, apenas como sugestão, tá? Então, nesse primeiro pedaço, eu coloquei duas paçoquinhas, tá? As paçoquinhas combinam bastante com doce de leite, tá? Também poderia fazer um recheio de paçoquinha também, tá? O próximo vídeo aí do canal, eu vou mostrar um recheio de paçoquinha bem bacana. E aí, pessoal, pode ser também, né, o recheio de paçoquinha. Aqui eu coloquei paçoquinha em cima e coloquei um pouco de ganache em cima delas, tá? Porque também tem a camada de chocolate ali, né, de brigadeiro pra combinar. E aqui na outra fatia eu coloquei duas bolachas óleo de doce de leite, tá? Pra combinar também e vou também trabalhar com ganache aqui em cima, tá? Então, pessoal, vocês podem colocar outras coisinhas junto, tá? Pra fatia ficar mais enfeitada, né, pra ficar com um pouco mais de itens, né? Caso vocês queiram, claro. Aqui, pessoal, nessa outra eu coloquei dois tabletinhos de doce de leite, tá? E essa outra tá sem nada. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E um abraço.